Radar, África, com Antônio Carlos Lua. O cantor Baaba Maal é um artista bem conceituado no Senegal. Experimentando diferentes fusões da música africana, ele canta, toca guitarra, violão e instrumentos de percussão. Baaba Maal canta no idioma fulá, enaltecendo a etnia falante dessa língua que vive nas margens do rio Senegal e no antigo reino senegalês de Futa Turo. Astro da música africana, Baaba Maal nasceu em 1953, em Podó, uma pequena vila de 6 mil habitantes no Senegal. Estudou música na Escola de Artes de Dakar, onde criou a banda Leslie Futar, com o guitarrista africano Mansur Sek. Ainda em Dakar, capital do Senegal, ele formou também o grupo da Olinole, a voz da raça, misturando sonoridades tradicionalmente africanas. Foi quando a sua carreira se consolidou, com canções lindamente tecidas, com um vocal distinto e uma música intrigante e contemporânea. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Você ouviu Radar. Com Antônio Carlos Lua.